Olá meus caros amigos, vamos começar mais um vídeo da Acelera Export, uma academia de negócios internacionais que foi criada para ajudar você que quer entrar no comércio internacional ou mesmo que já atua, seja com exportação ou importação, aqui você vai encontrar conteúdos gratuitos para ajudar você a se desenvolver na sua carreira. E um dos pontos mais importantes é encontrar o nicho de mercado. Você gostaria de saber sobre isso? Então o vídeo de hoje é para falar disso. E uma pergunta, você já está inscrito aqui nesse canal? Não? Então aproveite agora, se inscreva, nós produzimos vídeos terças e quintas para ajudar você a se desenvolver na sua carreira. Fique nesse vídeo até o final. Então vamos lá, começar o vídeo de hoje. Eu prometi para você que eu vou te dar 4 dicas muito boas para você definir seu nicho de mercado. Hoje nós vamos falar sobre exportação. Na próxima quinta-feira nós vamos falar do nicho de importação, tá certo? Então é importante o seguinte, primeira coisa, muita gente quando vai escolher o comércio exterior para trabalhar, pensa só o seguinte, ah, eu vou viajar, vou fazer algo que você gosta. Isso é importante, gostar é fundamental para que você possa ter resiliência, você realmente trabalhe firme com amor, aquilo lá. Mas sem dúvida nenhuma, o pragmatismo é mais importante do que gostar. Porque se a sua atividade que você vai escolher, o seu nicho de mercado, não te der resultado financeiro, você vai desistir, você vai cansar, não tem jeito, precisa ganhar dinheiro. Então, você precisa ser consciente sobre isso, por isso até que eu uso aqui o meu cifrão aqui de decoração do meu escritório, porque eu preciso lembrar que se não der dinheiro, não dá certo, precisa ganhar dinheiro, porque ninguém trabalha de graça, você precisa ser muito bem remunerado pelo nicho. Então, seja pragmático, olhe para o resultado. E aí a primeira dica, você precisa escolher mercados que tenham grande potencial. E aí, como o pessoal gosta que eu dê dicas de livros, eu vou sugerir livros interessantes para você. O primeiro é esse aqui, Conquistando Mercados Mundiais, do professor Philip Kotler. Esse livro, ele fala a importância das cidades globais, características econômicas, sociais de desenvolvimento, a evolução desses mercados. E sem dúvida, para que você possa, na exportação, escolher um bom nicho, primeiro você tem que escolher o mercado. Não adianta você pensar no produto sem escolher o mercado. E aí, para escolher o mercado, você precisa ter alguma afinidade. Primeiro, você precisa falar a língua que se fala naquele país. Felizmente, o inglês, ele é amplamente falado no mundo inteiro. Mas, se você for vender na América Latina, de preferência, fale espanhol, isso vai facilitar. Então, o mercado, a definição do mercado que você vai atuar, essa é a primeira dica. Comece pelo mercado. Agora, vamos para a segunda dica, tá certo? Você precisa enxergar as necessidades que estão crescendo em certos mercados. E aí, eu vou dar alguns exemplos de necessidades que estão crescendo. Por exemplo, o mundo está envelhecendo. O próprio Brasil, que já foi um país de jovens, já está envelhecendo. Em 2050, mais da metade da população vai ter 60 anos. E isso é uma realidade no mundo inteiro, com exceção de alguns mercados, como a África, por exemplo, que ainda é uma população bastante jovem. Mas, na Europa, a população já está bastante envelhecida e a taxa de natalidade, ela é baixa, como nos Estados Unidos também. Então, se você tiver produtos para exportar, como, por exemplo, cosméticos para a terceira idade, medicamentos para a terceira idade, outros produtos para uma melhor qualidade de vida, isso é muito bom, porque a população mundial está envelhecendo, é uma crescente, ao contrário de reduzir, está aumentando. Então, se você tem produtos para essa faixa da população, para esse segmento, isso é um tremendo nicho que só tende a crescer. Segunda dica de mercado, de necessidades importantes para você definir o lixo, é a questão da alimentação saudável, os produtos orgânicos, por exemplo. Não só os produtos orgânicos, mas isso é uma tendência. Por exemplo, na Europa, mais uma vez, existe uma verdadeira cultura para consumir produtos que vão te dar uma melhor qualidade de vida. E mais ainda, no momento atual, que nós estamos vivendo uma pandemia, a busca por hábitos mais saudáveis, alimentação saudável, é uma tendência, né? Você vê que o próprio vírus, ele veio de uma comida, tá certo? Não vou entrar nesses detalhes, mas o fato é que se está buscando ter uma melhor alimentação. Inclusive, tem um vídeo que eu quero te sugerir que você assista, sobre o mercado halal, da comida árabe, tem todo um cuidado. Vou deixar o link aqui no campo de descrições para que você assista esse vídeo, é muito interessante, foi uma live sobre o halal, para você entender desse mercado, tá? Que é todo um cuidado. Não só alimentação, outros produtos também, mas é uma coisa que você deve olhar. Para você ter uma ideia, o mercado halal representa mais de 2 bilhões de pessoas. Olha que tremendo mercado. Aí já vem, de novo, a questão do nicho, tá certo? Agora vem a terceira dica. Você precisa ter uma fonte de fornecimento confiável e que você esteja próximo dela, para você poder se relacionar. Então, pegando até o gancho do halal. Se você mora, por exemplo, em Santa Catarina, que tem diversos frigoríficos e outras empresas ligadas ao mercado halal, como exemplo, você teria bastante facilidade. Por quê? É um tremendo mercado, lá tem diversos fornecedores. Você poderia representar, abrir no mercado, lá fora, dentro do mercado halal, como exemplo, tá certo? Então, você precisa estar próximo. Agora, se você está muito longe da fonte, fica mais difícil fazer a negociação. Procure um nicho onde você esteja próximo. Ou então, você precisa mudar para estar próximo do fornecedor. Porque você precisa ter um relacionamento próximo, eventualmente fazer alguma reunião pessoalmente, ou mesmo olhar a fábrica, conhecer de perto o processo industrial, e você estando próximo, isso facilita. E agora vem a quarta dica para você escolher o nicho. Procure um nicho que você tenha conhecimento, que você tenha alguma especialização. Isso não quer dizer que você não possa desenvolver. Pode, claro que pode. Você precisa estudar mais, se aprofundar. Porque aquele trader, aquele representante que não tem o conhecimento daquele produto, daquele mercado que você vai atuar, limita as suas vendas. Então, procure um nicho que você tenha algum conhecimento. E se não tiver, tem que buscar esse conhecimento. E por último, eu quero te dizer que você também precisa gostar daquilo. Porque se você gosta daquele mercado, gosta daquele segmento, tem familiaridade com isso, você vai aguentar as crises e vai persistir. Porque o resultado não vem do dia para a noite, está certo? Assim são quatro dicas para que você põe em prática. Se você quer se aprofundar mais, melhorar as suas competências, visite a nossa academia de comércio exterior, acelerexport.com. Lá você tem diversos cursos para se capacitar, para você conhecer as competências, conhecer um método de negociação e outros mais. Visite a nossa academia. Se você gostou desse vídeo, dá teu joinha agora para o YouTube distribuir para muita gente. compartilha também e nos vemos quinta-feira. Nós vamos falar de nichos para importação. Sucesso a todos!